Mas a sua história aqui é bastante interessante porque, mesmo tu pregando e portas se abrindo, chega um momento que tem essa percepção, ah, eu já estou como um pregador bem sucedido. Geralmente, quando isso ocorre ou ocorreu com muitos pregadores, muitos abandonaram os estudos. Tem pregadores que nem concluíam o ensino médio, porque na percepção ele teve, ele teve na sua mente a percepção que estava com o ministério bem sucedido e não precisava continuar os estudos que o ministério ia levar a ele à realização dos seus sonhos, à realização dos seus interesses, das conquistas, dos autos e ideais. Mas você foi diferente, você deu continuidade aos estudos, conciliando o ministério, as agendas, aos estudos. Mas chegou um momento em pensar em que não precisava continuar estudando? Assim, decisivamente, eu nunca pensei em largar tudo, eu pensei em momentos. Eu tentava explicar isso para as pessoas. Olha, a decisão que eu tomei agora de abandonar o meu curso é porque eu sei que era o momento. Eu fui chamado por um tempo e aquele tempo ardia. É como se a voz do eterno dissesse. É o momento. Que é aquele momento ministerial que você sai plantando. E outra coisa, começou aqueles convites ali no Maranhão, nos congressos de mocidade, e começou a acontecer. E aquilo foi ardendo, ardendo, ardendo em meu coração. Porém, eu sempre tive sonhos paralelos. Por exemplo, a advocacia era um sonho que eu tinha. Eu tenho uma inspiração de casa. A minha prima é procuradora do município de São Luís e o marido dela é juiz federal. Então, sempre serviu para mim como uma inspiração. Entendeu, Fábio? Nesse sentido. Agora, eu penso que a pergunta não é tão simples de responder. A tua pergunta não é simples. Por quê? A gente sabe que o ministério é formado por extirpação de alguns sonhos. Olá, ok? Sim. Por isso que eu falei. O meu primeiro abandono foi necessário para que esse tempo se cumprisse. Porém, uma coisa eu vou te falar e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Eu sempre fui oportunista nesse sentido. Apareceu o Pantai Paz da Grego? Eu estudo. No meu tempo, mas eu estudo. Mesma coisa de direito. Direito foi uma decisão. Mas eu estava um pouco mais, digamos, estabilizado em agenda, com os convites de noite e semana. Então, eu fiz direito presencial cinco anos como pregadão itinerante. De segunda a sexta. Presencial. 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 Na Unip lá em Brasília. Entendeu? Então, saindo de manhã cedo, indo para a faculdade, voltava. Obviamente que em alguns convites que eu chegava segunda-feira, à tarde ou à noite, eu... É como eu falei. Há um jogo de cintura. Professor, eu vou faltar tal, mas você tem como antecipar uma matéria ou eu tenho que fazer um trabalho. Então, tem todo esse jogo de cintura. Então, sempre foi assim. É o que eu falo para essa geração, pelos alunos que eu tenho também. Eu falo, gente, se der para conciliar, concilie. Se der para conciliar, concilie. Seria o conselho que eu dou para essa turma. Porque, às vezes, eles veem no ministério uma sobrevivência. Entendeu? Acabam, inclusive, infelizmente, transformando o negócio. Opa, peraí. Eu preguei hoje. A situação financeira foi essa. E se eu trabalhar o mês todo, eu não vou ter isso? Então, peraí. Aqui é melhor. Então, ele esquece, às vezes, da voz que o chamou e passa ao eco do financeiro. Então, isso é um problema. Então, o que eu falo? Se conseguir fazer as duas coisas, é melhor ainda. O ministério pode se tornar e ser, de fato, uma profissão? Não. Aí, no caso, profissão, não. Não pode. Não tem como. É impensável. O ministério, do próprio termo, quando você vai analisar os termos, tanto no grego como no hebraico, primeiro, ele é dado por Deus. Eu acho bonito quando o senhor fala a palavra no original, né? É. Como é que é o ministério no grego? A primeira palavra que você vai ver, ministério, é diaconia. 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 Mas como é que fala diaconia em grego? Do jeito que está falando. Diaconia mesmo? É. Eu achei que ia ver o mistério. Não, não. É que ele falou o olho, velho. É. Eu estou muito no cotô. É. Não, mas isso é interessante porque a palavra diaconia, ela aparece exatamente onde você tem a expressão ministério. E a que mais aparece? Ela está presente ali. E a expressão vem acompanhada por, por exemplo, alguns substantivos como servo. Aí sim que é a expressão grega, dulos. Que é alguém que não tem o domínio sobre si. Ele entrega a sua dependência a Deus. Então, qual que é o problema? Segundo a tua pergunta. Quem é o patrão, em tese, de quem transforma o ministério em profissão? Deus. Não entendeu? Mas qual? O mamão? Esse que é o problema. Não entendeu? Esse que é o problema. Então, assim, o ministério é o seguinte. O ministério tem todo um contexto espiritual. Não dá para brincar com isso. É por isso que o público tem vomitado muitos pregadores. Muitos de nós fracassamos por isso. Quando eu entendo que o ministério é o supridor e não Deus que dá o ministério. Esse é um problema muito sério, Fábio. Esse é um problema muito sério. Então, preciso olhar o ministério com o fogo que arde no meu coração. O ministério é chamada. Por exemplo, quando o Paulo dizia, eu fui chamado não segundo a vontade de homem. O Paulo falou assim, eu fui comissionado não por homens. E a gente sabe quem era o Paulo. O grande Paulo, o grande erudito, policlota, uma mente multicultural. O Paulo tinha uma mente filosófica da Grécia, tinha uma mente de direito romano e tinha uma mente da lei mosaica. Então, o Paulo era um homem totalmente preparado aos pés de Gamaliel, neto de Riléu. Olha só, o Paulo era a bola da vez. Então, o Paulo estava sendo preparado para ir para o Supremo Tribunal Federal, famoso Sinédrio, lá de Israel. Entendeu? Então, quando o Paulo vê tudo isso, o que ele diz? Olha, tudo que parecia para mim ganho, se tornou em nada. Por quê? Pela cruz, pelo ministério, pela obra que Deus tem na minha vida. Então, eu penso que é questão de prioridade. Se eu vou para o ministério pensando que é a forma que Deus vai suprir, eu tenho um problema. Agora, se eu vou para o ministério já conhecendo o Deus supridor, está tranquilo. Essa que é a diferença. Dentro desse tema aí, existe até uma palavra de Paulo. Todo trabalhador, todo aquele que trabalha, todo profissional, ele tem uma recompensa. Sim ou não? Perfeito. O profissional trabalha por uma recompensa. Então, quando o Paulo diz que aquele que prega o evangelho, alguma coisa assim que me falha a memória, que viva do evangelho, falando a respeito dele ter uma recompensa por estar pregando o evangelho. Isso não seria uma profissão? Não, não é a profissão. Como eu te falei, a questão espiritual é o princípio que você acabou de falar. Por exemplo, quando Paulo fala isso, ele também se reporta aos que ensinam. Quem ensina e preside, dobra o honorário. Sim. Para você ter ideia. Então, se você quer, dobra o salário. Por quê? Porque, na visão de Paulo, a igreja que é espiritual, entende a chamada espiritual de quem vai cuidar dela. É simples assim. Ou seja, aquilo que o pastor recebe não é uma espécie de salário. Mas é um cuidado que Deus tem para a sua vida, que vem da própria igreja. Porque, quando você fala assim, profissão, não há como eu falar que isso seja profissão, porque a gente sabe que o profissionalismo tem um problema. Trabalha com a repetição. Eu não preciso todo o tempo estar... Por exemplo, se você é um vendedor. Cara, vai chegar um momento sem precisar mais de nada. Não, eu já sei vender. Sim. Qual que é o pregador que pode falar? Já sei pregar. Já sei ensinar. Já sei pastorear. É um crescimento diário. Aí entra no automático. É, exatamente. O problema é esse. Então, assim, a recompensa, seja do profissional, seja da que é chamado, beleza. Você pode chamar de recompensa. É o que Cristo chama de honorários, né? Ele pode ter o honorário lá, o que nós chamamos de salário. O obreiro é digno do seu salário. Tranquilo. Essa que é a ideia mesmo. Do salário, do honorário, daquilo que ele faz. Agora, qual que é a motivação com que eu recebo isso? É por profissão ou por amor? Há pessoas que trabalham, mas não gostam. É. Entendeu? Ou seja, por que que você está ali? Eu sempre falo, é a motivação. Estarão dois do campo. Ou será levado ou deixado. Estão fazendo a mesma coisa. E por que que um fica e o outro vai? Se estão fazendo a mesma coisa. Motivação. Motivação. Qual que é a motivação que você prega? É porque depois do culto tem uma oferta? Acabou. Não tem uma ministério. Tem profissão. Tem profissão.